Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo do Uplink Season e hoje para entrarmos no mundo da inteligência artificial. Naquela que é a explicação de como se joga este Lunaris 45, não saiam daí. Bem, explicámos aqui as regras deste jogo, nada melhor, explicámos o conceito que está por trás de Lunaris 45, uma das novas apostas da Pile Up Games, uma vez mais criada pela dupla Rola e Costa e que conta aqui com ilustrações do João XIII. Neste jogo vamos representar uma associação que tem como objetivo desenvolver uma colónia lunar apenas com base na inteligência artificial. Os componentes que vão ver são da cópia da produção, contudo as regras já são as finais e é aquilo que eu vou começar por explicar em detalhe. Começamos por atribuir um tabuleiro individual a cada um dos jogadores, garantindo sempre que temos também um tabuleiro para o último jogador da ronda que vai ter aqui um símbolo específico indicado. Cada jogador escolhe também uma cor e recebe os respectivos componentes, ou seja, um disco que coloca na posição 8, 9 cubos que organiza da seguinte forma e 2 dados, sendo que os restantes 3 dados da sua cor são colocados numa zona de reserva. Separamos cada um dos baralhos de problemas pelo seu nível de dificuldade indicado por este dado e para prepararmos então a zona de problemas comuns vamos então ter que retirar algumas cartas de cada um dos baralhos consoante o número de jogadores. Para partidas com 4 jogadores retiramos então 4 cartas de nível 1 mais 4 cartas de nível 2 baralhamos todas e colocámos-las com a face voltada para cima, em cima da mesa. Repetimos este processo juntando 4 cartas de nível 3 e 4 cartas de nível 4 e retiramos também 4 cartas de nível 5. Desta forma ficamos então com duas áreas de cartas. A da oferta, onde as cartas estão com a face voltada para baixo e as de resolução de problemas comuns. Para partidas com 2 e 3 jogadores o processo é exatamente o mesmo mas apenas com 3 cartas de cada um dos baralhos. Terminado então este processo vamos retirar uma carta de nível 1 do baralho e entregá-la a cada um dos jogadores que coloca na parte esquerda do seu tabuleiro. Colocamos ao centro da mesa a caixa de jogo que vai funcionar como um sistema de comunicações e os 3 tiles de upgrade colocando sempre o número mais pequeno de cada tile voltado para cima. Uma pequena nota. Em partidas com 2 jogadores vamos então utilizar um dado de uma das cores não presentes em jogo e colocá-la aqui nesta zona. Porquê é que ela é importante? Porque no início de cada ronda deve ser então lançado e pode ser utilizado por cada um dos jogadores no seu turno se já tiverem desbloqueada a respectiva habilidade. Ao lado queremos também uma reserva com os cheques de 10 e os cheques de 50. E com isto temos o setup deste jogo terminado. Setup extremamente simples e as regras também não são nada complicadas uma vez que o objetivo será lançar dados e tentar resolver os problemas das cartas que estão visíveis à nossa frente. Mas isso é aquilo que eu vou explicar já de seguida. Lunaris45 é jogado em diferentes rondas sendo que em cada uma os jogadores têm que executar o seu turno. e este é composto por 3 fases que estão aqui muito bem assinaladas no tabuleiro individual. Primeira fase comprar um upgrade e esta fase é opcional. Segunda fase resolver um problema. Terceira fase fazer uma ação de bónus. Começando então com a primeira fase e como eu referi é opcional os jogadores podem então fazer um melhoramento às habilidades especiais que têm disponíveis no seu tabuleiro individual. Este está associado a dados extra da nossa cor que podemos adicionar. Este está associado a re-rolls e formas de modificarmos os dados. E este está associado a dados dos nossos adversários que podemos então utilizar para cumprir estes objetivos que são os chamados problemas. E como é que eu posso fazer então o upgrade? Vamos imaginar que eu decido fazer o upgrade deste. Eu vou gastar o custo que aqui está portanto reduzo em dois o dinheiro que tenho e vou colocar então o cubo da respectiva coluna na posição mais à esquerda desta trilha de pontuação. Como podem ver para além dos dois dados que eu tenho posso ter mais um o que me permite então nos lançamentos ter então três dados. Esta peça de upgrade é então voltada e o jogador tem esta fase concluída. E vai funcionar exatamente esta forma para este upgrade e para este. Como podem ver esta coluna central está associada a re-rolls. Portanto, a primeira vai-vos dando mais dados para poderem jogar e esta aqui vai-vos permitir de fazer mais vezes o lançamento de dados e estes dois do topo permitem aumentar ou reduzir a pinta do dado em um. É importante percebam que se tiverem um um não podem baixar se tiverem o 6 não podem aumentar e não podem passar do 1 para o 6 e do 6 para o 1 porque isso não é permitido. Esta última coluna portanto, como podem ver não começam com nenhuma habilidade associada mas ao fazerem uma vez o upgrade podem utilizar um dado da zona central e que tenha dados utilizados pelos vossos adversários mas se por exemplo que removerem os três podem utilizar até três dados dos vossos adversários para fazerem então esta utilização na altura de resolver problemas. E perguntam vocês então mas porquê que não estamos constantemente a fazer e esta ação é opcional? Porque à medida que vão preenchendo esse espaço vão perdendo capacidades de conversão que é aquilo que vos dá pontos. Porquê? Porque isto tem um efeito multiplicador. Portanto, eu tinha um efeito multiplicador de 5 e passei então a ter um efeito multiplicador de 4. Mas eu acho que mesmo assim é vantajoso porque passei a ter três dados e isto pode desbloquear aqui outras coisas. Depois disto passamos então à segunda fase e esta ação aqui é obrigatória onde os jogadores vão então ter que lançar os seus dados e consoante os resultados perceber se conseguem ou não completar os diferentes objetivos. E é importante que percebam que é aqui nesta fase que podem ou fazer um lançamento de dados ou utilizar os dados dos seus adversários com o único objetivo de completarem um dos problemas que estão aqui indicados. E quais são os problemas? São todas as cartas que estão visíveis seja as que estão na zona comum seja as da sua zona privada. Olhando para este lançamento o jogador conseguiria completar este objetivo. E porquê? Porque tem então o número e um de outro dado com o número acima. Neste caso tem um 5 e tem também um 6. Ok? E conseguiu completar este objetivo decidiu não utilizar aqui o re-roll e ao completar o objetivo como eu fiz vai buscar a carta coloca aqui e coloca então os dados em cima. É importante se percebam que o jogador só pode completar um único problema nesta fase. seja um que esteja na zona comum seja um que esteja na sua zona privada. Terminado então este passo o jogador passa então para a terceira fase que é fazer uma ação de bónus e quais são as três ações? Temos de escolher uma das três. Ou completamos mais um objetivo se tivermos dados disponíveis ou podemos utilizar dados dos adversários ou fazemos a conversão das cartas que aqui temos multiplicando pelo valor que aqui está ou então vamos buscar mais uma carta às que estão aqui na zona de oferta que são as que têm a fase voltada para baixo e adicionámo-la aqui a esta nossa zona. Eu neste momento não posso fazer esta mas imagino-se por exemplo fizer o re-roll e sair um 4 poderia até decidir fazer este objetivo completável e colocava aqui. Ok? E estava então terminado o meu turno. Ah, e não se esqueçam que se tiverem feito o upgrade podem sempre buscar dados dos vossos adversários à zona central e isso pode ajudar-vos também a completar determinados objetivos. Se eu decidir fazer a conversão o que acontece é que eu vou somar o valor de todas as minhas cartas e multiplicar pelo valor que aqui está. Neste caso eu só tenho aqui o valor 2 vezes 4 eu vou receber então um total de 8. Portanto ganho 1, 2, 3 como eu passo o 9, 4 recebo então um cheque de 10 5, 6, 7, 8 e é exatamente isso que eu decidi fazer aqui neste turno. Coloco então isto aqui este dado não foi utilizado e tinha um 6 vou colocá-lo aqui e para ficar claro a terceira possibilidade da ação seria escolher uma destas cartas e adicioná-la a esta zona. Portanto passaria a ter um objetivo privado que só eu poderia completar. O que é que acontece? Como eu decidi fazer a ação de conversão ganhei então a respectiva pontuação o dado que me sobra é então e que não foi utilizado é então colocado em cima da caixa que é aquilo que se chama de zona de rede comum entre todos os jogadores e é aquele espaço que nos permite depois de ter feito o upgrade ir buscar os dados que tenham sido utilizados pelos nossos adversários. Uma pequena nota no início do seu turno o jogador vai ter sempre todos os seus dados disponíveis à sua frente. Isto quer então dizer que dados na zona comum regressam para o seu tabuleiro individual bem como aqueles que estejam alocados a cartas já completadas. Terminado então isto o jogador termina o seu turno e passa então ao jogador que está à sua esquerda. Depois do último jogador da ronda ter então feito o seu turno e como indicado também no seu tabuleiro deve então descartar a carta do topo mais à esquerda que está então visível neste caso é esta a carta é completamente descartada de jogo e passamos então para o início da ronda seguinte. Uma pequena nota se durante esse momento for removida uma carta que tenha este ícone os jogadores vão então perder em pontos o número de dinheiro que aqui está vezes o número de cheques que tem imaginando que era esta a carta removida imaginando que por batota esta carta estava aqui que era esta a carta removida e o jogador tinha então dois destes cheques ele tinha que gastar então dois vezes três perdi então um total de seis pontos. O trigger de final do jogo é dado quando for removida a última carta da zona comum de resolução de problemas sendo que vamos sempre deixar terminar a ronda. E agora independentemente da posição de clubes que os jogadores tenham nesta zona vão então fazer uma última ação de conversão com a taxa de 0,5 arredondando sempre para baixo. Os jogadores vão então somar o valor dos cheques mais o indicado no seu tabuleiro pessoal e a que ele tiver mais pontos será então declarado o vencedor. Se depois de somados todos os pontos verificar uma situação de empate vai ganhar o jogador que mais problemas resolveu e que tem então com a face voltada para baixo à sua frente. Se o empate persistir os jogadores vão simplesmente dividir então a sua vitória. Foi esta a nossa explicação deste Lunaris 45. Como eu disse esta é uma das apostas da Pilot Games para este ano. Mais informações sobre este jogo podem já encontrá-la no descritivo. Eu espero para vocês no próximo vídeo. Obrigado e até lá.